Sua volta por cima pessoal no São Paulo também, você chega, tem ali pouca minutagem e aí agora já, claro, passa a jogar mais, tem seu contrato renovado e houve uma polêmica também que você não falou, não teve a chance de falar, do jogo contra o Vasco da Gama, né, do aquecimento, aquela polêmica toda que rondou, toda a mídia e tal eu queria que você falasse um pouco e explicasse esse episódio e se na sua visão houve um exagero por parte da crítica em cima daquele ocorrido Bom, acho que na vida nós temos que ter resiliência, né eu cheguei aqui no São Paulo contato de produtividade, vinha de uma lesão, né, e eu sabia que eu iria enfrentar dificuldade, né, porque eu cheguei num clube que terminou o ano sendo campeão e começou o ano sendo campeão e eu sempre respeitei minha hierarquia, sabia que os zagueiros que estavam aqui já tinham construído a sua história, né, e eu tava chegando pra poder agregar, né, pra poder construir a minha história sabia que poderia demorar um pouco, né, e em relação ao episódio do Vasco, é engraçado que algumas pessoas só olham o que elas querem olhar, né no jogo contra o Cristino, se eu não me engano, o Zubildia falou que tudo passou de mal entendido, mas ninguém viu, ninguém falou nada sobre isso porque eu não teve esse episódio, eu nunca falei que eu não queria crescer, nunca disse isso, né, acho que o repórter pegou o bom de andando ali e bom, e se eu tivesse errado, eu seria o primeiro a ir nas minhas redes sociais e pedir desculpa, né, porque todos nós somos passivos de isso e cara, eu passei tanta coisa pra estar aqui, abdiquei de muita coisa pra estar aqui, eu acho que não seria justo comigo, né, reclamar do aquecimento mas bom, isso passou, passado, né, quando você criar uma verdade na internet pra você desmentir isso é muito difícil, né, e eu até falei com a assessoria pra ver o que eu ia fazer, mas, enfim, passado, passou, não fiz, né, fui acusado de uma coisa que eu não fiz, né, não guardo embargo de ninguém não guardo embargo de ninguém, o importante é que as pessoas dentro do clube sabiam que eu não fiz aquilo eu cheguei no Rui e falei, Rui, o que o pessoal de fora tá falando eu não me importo, né, só quero falar pra você que eu não fiz mas ele falou, Sabino, eu só queria ouvir isso de você, porque eu conheço o seu caráter, eu sei do que você abdicou e eu falei pra ele, cara, quem mais conhece o que eu abdiquei pra estar aqui no São Paulo foi o senhor, então, né só queria falar pro senhor, até pelo respeito que eu tenho pelo senhor, pelo São Paulo, que eu não fiz nada disso e bom, passado, que bom que você me dá essa oportunidade de me explicar e vamos aqui, vamos, tem vida que segue